Bem-vindos aí ao nosso canal, o seu signo aqui, ok, escorpião? Vamos saber como será o mês de abril, na primeira e segunda semana para você. Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, como também ative o sininho se quiser receber notificações. Aqui você encontra todos os signos e a divisão é o seguinte, para o vídeo não ficar extenso, vamos gravar o primeiro vídeo, que é a primeira e a segunda semana, é o segundo vídeo, terceira e quarta. É só você ver no final aí, né, a tela final você vai ver o endereço aí, a capra para você acessar aí, é a segunda previsão, ok? Então vamos saber como será o amor para você, escorpião, na primeira e a segunda semana aí, do mês de abril, vamos lá, uma carta, segunda carta, vamos saber, saiu a carta da chave e a carta da âncora, escorpião. Então, escorpião, aqui na primeira semana, no amor, saiu a carta da chave. A carta da chave, ela significa que você está no controle da situação, então você que está no relacionamento aí, né, pensando muito como é que será, qual a decisão tomar, né, então você está no controle e realmente tomará a decisão correta, se, né, quer ficar no relacionamento, numa firmeza. E aqui a gente está falando aqui, né, duas cartas, aqui você no controle e a carta da âncora, momento de equilíbrio, firmeza, solidez, entra numa relação a sério, de repente, o caminho a você tomar aqui, você está no controle, é de realmente você aprofundar seu relacionamento, né, você aí que está vivendo um relacionamento, né, o seu namoro, com o pedido do noivado, de namoro, de um compromisso mais sério aí para você, né, firmando o seu compromisso aí para você, escorpiando aí na primeira e segunda semana. Vamos saber, então, como é que vai ficar trabalho e finanças para você nessas primeira e segunda semana, escorpião. Vamos lá. Primeira, segunda semana, saiu a carta aqui do chicote e a carta do buquê para você, escorpião. Aqui na primeira semana, no trabalho, escorpião, em finanças, saiu a carta aí do chicote, ou é a carta de alimento fogo, né, é, cuidado aí com estresse, cansaço, ok, nervosismo, mal entendido no trabalho. Cuidado com o que você diz, ok, então respire fundo, o seu lado espiritual lhe indicará a direção correta a seguir, ok, nesse momento da primeira semana. Mas aqui na segunda semana, escorpião, aí já saiu uma carta, né, a carta do buquê. Ela diz que agora sim, você reverteu a sua ação, que você vai estar num momento de tranquilidade, paz interior, ok, com bastante energia, né, você verá realizando diversos planos e sonhos na sua vida. De repente aí, ó, a gente está falando de trabalho, você que está desempregado, pode vir aí, ok, um emprego, e justamente numa área que você gosta de atuar, que você ame. Então, quando a gente está falando isso, arrumando um emprego, a gente está sabendo que a finanças vai melhorar a situação em nossa vida, ok? Vamos saber agora como é que será a saúde para você, escorpiano. Como é que será aí a saúde para você nessa primeira, segunda semana de abril. Vamos lá. As cartas. Primeira. Segunda. Saiu a carta do envelope na saúde. E a carta aqui da cegonha. Saiu aqui, então, na primeira semana na saúde, escorpião. Saiu para você a carta da carta, a carta do envelope. Ela fala aí, de repente, você, né, tem que passar, de repente, algum check-up, né, mas nada muito sério, né, em sua saúde, mas é bom sempre, né, você ver como é que está o seu corpo, né, para ver se precisa de algum tratamento, né, mas que é uma fase passageira, né, nada de muito grave, ok? E aqui, na segunda semana, saiu a carta da cegonha. É uma carta que fala de novidade, notícias, de repente, gravidez, um período de fertilidade. O casal aí que está planejamento de um filho, né, então é um momento aí de fertilidade. Mas você que não está aí nos planos ainda, então é bom tomar as precauções para não, né, a fertilidade está bem aflorada aqui, nessa parte aqui, ok? Ela também significa aí na saúde, né, que você vai estar com bastante energia, né, bastante força, né, para alcançar tudo o que você quer em relação à saúde. Então, é muito, muito ótimo para você na saúde, ok? De repente, como eu falei, primeira semana passada por um check-up, nada grave, e aqui, um período aí de você sentindo-se leve, né, mas também significando fertilidade, ok? Muito obrigado. O segundo vídeo aí é só você acompanhar no último aí, né, você vai ver o cartaz aí do segundo vídeo, para você só ativar para você já ir para o segundo vídeo, ok? Muito obrigado.